Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal! Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Shiba Inu se torna o token mais negociado, o principal detentor e o top 10 comprado entre as mil maiores baleias ETH depois de entrar na indústria da moda. Nos últimos dois dias, as maiores baleias Ethereum, ETH, mostraram sua ganância pelo token Shiba Inu, SHIB, após desenvolvimentos recentes e parcerias robustas no ecossistema. De acordo com os dados recentes fornecidos pela WhaleStats, o token Shiba Inu se tornou o token mais negociado e comprado entre 100 carteiras de baleias Ethereum nas últimas 24 horas. Em média, cerca de 494 milhões 38 mil 620 de tokens SHIB por 12 mil 482 dólares foram comprados pelas 100 principais carteiras Ethereum Whale. Além disso, as 100 principais carteiras de baleias ETH agora possuem 1 bilhão 198 milhões 694 mil 375 dólares em SHIB, tornando-se a terceira maior posição de token em valor em dólar, seguindo Ethereum, ETH, e FTX token, FTT. Além de tudo isso, as duas maiores baleias Ethereum acumularam 885,27 bilhões de tokens Shiba Inu nas últimas 48 horas. As baleias ETH ficaram com fome depois que a equipe da Shiba Inu revelou recentemente que a Shiba agora entrou na indústria da moda com a marca de John Richmond com sede na Itália. Este enorme anúncio de parceria foi perfeitamente cronometrado pela equipe Shiba Inu e tornado público em 28 de fevereiro de 2022, que marca o último dia da semana de moda da Itália e o primeiro dia da Paris Fashion Week. Além disso, John Richmond lançou recentemente sua coleção Spring Summer 2022 e realizará desfiles de moda em toda a Itália, o que ajudará o token Shiba Inu a ganhar uma exposição massiva em pouco tempo. Shiba e John Richmond planejam realizar desfiles de moda em Milão, Itália, e 10.000 NFTS Richmond e Shiba Inu serão lançados por meio dessa parceria. Além disso, a linha de roupas também poderá estar disponível em coleções em boutiques do mundo todo. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!